O programa Universidade para Todos realizou na UESB uma revisão para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O objetivo foi oferecer aos cursistas participantes do programa uma preparação para o exame. Então este evento, na verdade, é um espaço que vai proporcionar o melhor preparo. Ele está acontecendo em Jequié e vai acontecer também em Vitória da Conquista. O Universidade para Todos é um programa do governo estadual realizado em parceria com as universidades estaduais. Na UESB, ele abrange os três campi e mais 27 cidades da região. O programa vem mudando a realidade de alunos como o Zenilson, que é de Cândido Sales e está há dois anos no projeto. Ele pretende passar no vestibular para o curso de Direito ou de História na UESB. O programa de revisão do Enem está sendo de extrema importância em várias áreas. Muito bom para a gente poder estar tirando as dúvidas das matérias, como redação, física, engrenheira, geografia. E estar tirando aquelas dúvidas que você não tira em casa, já estar aqui e, em geral, com a galera também, já estar conhecendo um povo melhor. Para o secretário de Educação da cidade de Cândido Sales, a parceria com a UESB, que existe desde 2013, vem trazendo ótimos resultados. Desde o ano de 2013, quando a gente conseguiu levar a Universidade para todos, através de uma sugestão, uma informação do professor Jornandes, que viu a possibilidade de estar estabelecendo essa parceria. E nós conseguimos estabelecer esse diálogo com a professora Tiogo e levar desde 2013. Em 2013, a gente teve um número expressivo já de alunos aprovados aqui em Vitória da Conquista. Foram mais de 20 alunos aprovados e agora a gente está no segundo ano, com uma frequência muito boa. Acredito que na região sudoeste seja já destaque, porque a gente mantém uma frequência muito boa lá dos nossos alunos. A gente faz o acompanhamento, a gente faz questão de estar aqui com a coordenadora, comigo, que estou representando o município como secretário de Educação, acompanhando os alunos. O Enem acontece nos dias 8 e 9 de novembro, mas para fazer uma boa prova e obter um resultado satisfatório, a preparação começa bem antes e vai além dos estudos somente. A prova do Enem é uma prova muito grande, muito extensa, muito cansativa. Então, além do aluno estar preparado em conteúdo, ele tem que estar preparado psicologicamente e fisicamente. Então, a gente recomenda ao aluno que, uns dois dias antes do Enem, que ele não faça nada, não estude mais, não revise mais nada, porque tudo que ele tinha que estudar, ele já deve ter estudado durante o ano inteiro.